Vídeo, então vou virar a câmera pra mim Porque desligou o vídeo E não sei se vai ficando parecendo legal É o seguinte, Alessandro não queria Alessandro tá bem, mas ele não quis ir à rua hoje Ele não quis gravar na rua E não queria nem gravar aqui em casa Tanto é que os vídeos ficaram bem curtinhos E eu tava deitado ali descansando Ele levantou, ele dormiu de dia Aí ele levantou e veio fazer almoço Ele sabia que eu queria gravar ele fazendo Aí eu acordei com o cheirinho da comida Eu tava quase pronta Aí eu filmei um pedacinho do que ele tava fazendo E assim, não tava muito querendo gravar não Aí ele é assim, eu só posso fazer as coisas quando ele quer Se ele não quer gravar, eu não posso gravar Entendeu? Primeiro que eu não vou aborrecer ele Segundo é aquilo, a gente tem que combinar Quer fazer, faz Não quer, não faz Quer passear, passeia Quer fazer comida, faz Não quer, não faz Enfim A gente tem nossos momentos de querer fazer as coisas ou não Não é hora Não quero fazer comida agora Não vou fazer, vou tomar um café Não quero ir dormir agora Vou ficar acordado até mais tarde É assim, eu sou assim porque ele não pode ser Ele tem que ser Ele tem que respeitar as vontades dele, os momentos dele, tá? Então é isso O vídeo cancelou de novo, né? Então vai ficar dois pedacinhos de vídeo Porque pegou um, ele desceu na escada ali E agora eu tô esperando Ele foi numa lojinha aqui do lado, tá? É do lado do banco O banco aqui, a gente mora em cima do banco Só que é assim É... O nosso prédiozinho aqui Ele é de esquina Ele toma duas ruas, tá? E a gente... O nosso apartamento fica virado pra... Pra rua de trás Ele é de esquina, mas virado pra rua de trás E o banco fica de frente pra rua principal Aí a gente fala que a gente mora na torre Porque em cima do banco tem mais um andar São várias kitnets que tem ali São várias moças que moram aqui num prédio De homem só tem eu e a Alessandra E o resto é tudo moça E tem uma família que mora aqui num apartamento embaixo Que é um apartamento do tamanho do nosso, que é grande E em cima do nosso apartamento Tem mais um apartamento Que é... Que tá fechado Que era desse senhor que eu falei Que me deu esses móveis aqui Mas ele me deu o sofá Ele me deu o móvel do meu quarto Que eu dormia no chão A Alessandra já tinha uma caminha de solteiro Aí ele deu o guarda-roupa também Que era do filho dele Deu pra Alessandra Aquele desmóvelzinho que tá no quarto do Alessandra Ele deu Por quê? Porque ele era viúvo E... Esses móveis que a gente tinha Que ele deu pra gente Era do casamento dele, né E... Só que ele casou novamente Ele casou com uma senhora evangélica também Ele também é evangélico E essa senhora já tem a casa mobiliada A casa própria Tudo direitinho Então... É... Ele resolveu e deu pra gente Ele não vendiu pra ninguém Enfim Ele resolveu dar pra gente Ele gostava... Ele gostava não Ele gosta muito da gente A esposa dele também gosta muito da gente Então ele pegou e viu Que a gente não tinha Deu pra gente Pra gente E é isso E... Minha amiga perguntou Ah... Por que que... É... Como é que... O pessoal fala que vocês têm móveis bons Vocês... Vocês merecem ter móveis bons Tá Mas... É assim ó... Essa mesa por exemplo Ele me deu... Tá vendo? Acho que dá pra vocês verem Ele me deu Essa mesa aqui Ele me deu a sua mão A gente tá aqui A gente não tinha nada não Pra vocês verem Eu dormia no chão Tá A Alessandro tinha a caminha dele Mas eu dormia no chão Aí... É... E aquele... O meu... Onde eu boto o meu computador Gente... A gente achou no lixo É... O pessoal jogou fora Eu não tinha Pode ver Eu não tenho nem cadeia de computador Nada Eu sento nesse banquinho Aqui eu fui com dor nas costas Que eu falei, né Aqui ó... Tá vendo? Essa mesinha aqui de computador Jogaram fora Toda mole Aí... Eu e o Alessandro Fomos ali embaixo Pegamos e trouxemos Pra botar meu computador em cima E esse... Esse... Esse móvel aqui Metade de uma estante, né Também Os vizinhos jogaram fora, né Pro carro da prefeitura Vim pegar Pra levar Nós pegamos Tá A Alessandro voltou Aí nós fomos ali na rua E pegamos Eu e Alessandro Que a gente não tinha Nós pegamos aquilo ali Antes do moço Dar esses móveis pra gente Tá E a gente tá muito agradecido Por isso, tá E... Tinha um internauta Que ficava mandando eu vender Não vou vender nada não Primeiro que a gente vende Vai vender um móvel Qualquer coisa da gente As pessoas querem Querem comprar praticamente De graça Entendeu E... Então nem adianta Então é isso, gente Como a Alessandro já chegou Eu vou parar o videozinho Tá Porque Eu vou sentar ali Pra continuar respondendo Ali os meus amigos Amados aí E eu tenho também Que agendar umas pessoas Ali no grupo Que tão me pedindo Eu vou colocando no papel Pra depois quando parar Assim eu começo a fazer uma coisa Termina aquela coisa Pra começar a outra Então pra poder depois Pegar a agenda do telefone Botar todo mundo na agenda do telefone Pra jogar pro computador Pro grupo Tá, gente? Então é isso Ó Um grande beijo No coração de vocês Tá E... E é isso Eu tentei explicar Mais ou menos O que Se passou aqui em casa Se passa aqui em casa Tá Então você manda um beijo Pessoal Pra me pegar Isso Um beijo bem gostoso Manda um cheiro Um cheiro Isso É Quem que pediu É Teve uma pessoa que pediu ali Pra mandar um Eu vou mandar depois Na rua Acho que eu pedi um Pra mandar um Um oi pra cidade dele Tá Lá no Ceará Tá O meu amigo Já tá agendado ali A gente vai fazer na rua Tá Eu vim atrás de Alessandro Eu só mando um beijo Que eu vou desligar Isso Tá mandando um beijo Gente Tchau Tchau